Fala galera, aqui é o Fernando Moto diretamente do Rio de Janeiro Brasil Está gravando, deixa eu ajeitar o espelho aqui Estou com a minha moto nova meu irmão, uma moto nova aqui A Versys 650 Ajeitando os espelhos Está aí, já botei a antena e corta a pipa Vamos lá Porra, felizão meu irmão, vocês não tem ideia Vou falar para vocês, eu duvido que alguém, quer dizer, a minoria com certeza Eu ainda não postei o vídeo que eu fiz ontem, a minoria eu acho que vai acertar Sobre a minha moto Cara, que coisa gostosa, que coisa, porra, a moto deliciosa cara E eu vou falar o seguinte, tá Essa moto aqui, ela é uma moto, eu já tive, como vocês sabem, muita moto Essa aqui foi uma das melhores motos que eu tive até hoje, tá Mesmo considerando motos como o BMW 1200GS, Tiger 800 Essa moto aqui, para mim, foi uma das melhores motos que eu já tive E eu sempre falo isso Sou fã dessa moto aqui, entendeu Super, super confortável Muito boa a moto, entendeu Muito boa mesmo Ela é uma moto que não tem nada de eletrônica E eu vou te falar assim, não sinto tanta falta Poderia ter Poderia, mas o que que acontece Essa moto aqui, cara, tá 33 mil Tá 34 mil Uma moto, por exemplo, a concorrente dela direta é a Vestron 650 Que tá 44 mil 43 mais freio, 45 mil Que tem controle de tração Então assim, por 10 mil Ou 15 mil Eu prefiro que Não tenha nada, entendeu Eu acho que encarece muito a moto E assim, na boa, cara Eu não faço Oh, doidão Cara aí no meio da rua Eu não faço muita questão De controle de tração de eletrônica não, entendeu Gostaria que estivesse, gostaria Mas pra mim não é nenhum Não é nada assim, oh, que maravilha não Tô amarradão com a moto sem nada aqui A moto sem controle de tração Não tem porra nenhum Eu tô aqui a 1900 também Eu peguei agora há pouco E também não tem nada E, cara, beleza Vamos botar a gasolina aqui Tô indo bem devagar Acabei de pegar a moto Tá com cera no pneu, né Saí da Kawasaki agora Até deveria ter feito o vídeo, né Eu pegando a moto Mas nem me lembrei na hora Porra, mas moto gostosa, cara Puta merda, cara Moto deliciosa, na verdade Então é o seguinte Então a XRA foi embora, né Como vocês estão vendo Não estou mais a XRA, né Quatro quilômetros rodados só E é o seguinte Eu tô rodando sem placa, né Porque eu acabei de pegar a moto E posso rodar sem placa Porque o Detran tá fechado Então agora eu vou ficar rodando direto sem placa Até acabar Até acabar agora Até o Detran voltar a funcionar, né Então olha que coisa maravilhosa, né Só que eu tô com cera no pneu Mas não tem multa, não tem nada, né, cara Sem placa Aí a culpa não é minha, né É o que é É o que tá acontecendo Detran fechado Pronto, cara Moto confortável demais É uma moto Não, é uma moto que tem 70 cavalos, tá Estou arredondando, tá Acho que é 68, 67 Ou 71 Não me lembro agora Por aí 70 cavalos Que é uma potência mais ou menos da XJ XJ6 Que é uma potência mais do que suficiente Para qualquer coisa, entendeu Não precisa de mais A não ser para uma questão mais esportiva mesmo, né Mas para o dia a dia E até para viajar Porra, mais do que atende É uma moto 650 cilindradas Verso 650 Dois cilindros É uma moto fenomenal, cara Só isso que eu falo É muito boa Muito gostosa Muito gostosa de verdade Super Eu botei na suspensão No modo mais duro Modo quase o mais duro Tem três configurações aqui Maiores aqui, né Dá três Tracks Três Quando a gente roda ali Na suspensão traseira Tem três Ajustes maiores aí De suspensão Eu botei na Quase na mais dura Que eu gosto Um pouco mais firme A suspensão Eu já tive essa moto aqui Só que é a 2012 Para você ver O tempo passa, né Cara Tive a primeira versão Dessa moto E eu vou mostrar agora A moto pra vocês Aqui A primeira enchida No tanque Tudo bem? Boa tarde Completar, por favor Tem pódio aí? Não, eu tô com o gris Bota na gasolina comum mesmo Então, por favor É no dinheiro É cartão É Tá, vai no dinheiro Então Isso Vai galera Tá aí a moto O Kawasaki Versys 650 Moto Porra, cara A moto que eu adoro Adoro essa moto Esqueci a O suporte da Da Chad Que eu vou botar nessa moto Esqueci Lá na Kawasaki Tá aí, ó Porra Eu acho top Essa moto demais, cara Sou muito apaixonado Por essa moto Tô achando ela Bem bonita também Aqui pode aumentar Essa bolha Pra pegar uma estrada Um negócio assim, né É isso aí, galera Tamo junto Até o próximo vídeo Um abraço pra vocês todos Fui